Parte dos 700 reclusos encarcerados na cadeia provincial da Zambésia dedicam-se a trabalhos de artesanato. Através de palhas, este grupo social produz cestos, chapéus, entre outros objetos que depois são vendidos nos mercados de Calimane. O valor proveniente da venda é usado para a compra de produtos usados na cadeia. A direção arranja a material para nós, essas palhas. Então nós trançamos e beneficiamos a eles, uma parte também para nós. O ambiente aqui é normal. Com todas as coisas daqui, nós estamos a fazer. É recalhe para nós e para a atração também. A alimentação não é das melhores, mas pelo menos está garantida nos três períodos do dia. A alimentação é variável. Temos farinha de milho, temos o arroz. Sim, como hoje, o almoço é massa de farinha de milho com feijão manteiga. E o jantar? O jantar é arroz com feijão buera. O mesmo é massa com feijão manteiga. E arroz também, em vez de com beijo. Sim, sim. Este grupo social, deitado na imagem, faz parte de um total de 71 reclusos que padecem de diversas enfermidades, com destaque para doenças da pele, o HIV e SIDA e a tuberculose. As outras perguntas que nós temos são as mucoses, a tuberculose, a HIV. Essas são as mais destacadas, claro, às vezes o diarreia e outras doenças. Sim, sim.